Os políticos têm o dever de falar a verdade e de respeitar civicamente o que está em causa. Em causa nestas eleições estão políticas europeias, cada vez mais influentes nas ordens internas dos Estados-membros, que nos poderão prejudicar ou beneficiar no futuro. É por causa disso que devemos votar, e não para dar um cartão amarelo ao Presidente da Junta, ao Presidente da Câmara, ao Primeiro-Ministro ou ao Presidente da República, como pedem alguns. Eu voto no PS não porque não gosto da minha Presidente da Câmara, nem porque gosto do meu Primeiro-Ministro, mas porque acredito na mudança com o Projeto Socialista Europeu, no reforço do prestígio nacional que Vital Moreira acarreia para o Parlamento Europeu e porque o PS tem um melhor candidato nos Açores nesta eleição.